Dá joinha pra valer! Valentina, olha só gente, o maior YouTube, que é tudo bom. Muito bem pessoal, hoje eu estou aqui no Ecoponte para conferir de perto um desfile muito legal, que a minha prima Valentina Ponte vai participar. Ah, vale a pena você conferir, porque está muito legal, então vai curtindo e assistindo! Pessoal, eu já vou correndo porque eu estou atrasado para o destino. Espera por mim! Show, show, show! Eu vou passar pra mim! Mais uma tope, minha, fashionista! Valentina! Valentina, fashionista! Dá joinha pra valer! 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 Valentina, olha só gente, o maior YouTube, que é tudo bom! Ah, que eu vou passar por com a valer aqui! Investigamos que vão passar pela valer! Vividad Wisés e Japan! V SWEKE ON衛! É increíble! Aplausos E a gente sabe que sim da falecina Então tá galerinha Música Música Combinado? Vai direto do Facebook e do Instagram Então eu vou fazer um vídeo estilo Selfie e eu quero pra todo mundo bem animado, tá certo? Todo mundo sabe E eu vou like pra vocês, olha só Música Música Parabéns Parabéns Tá tudo Música Obrigada Música E o que Valentina? Música Ah pessoal, eu o encontrei aqui Num eco-pont Gente, a Heloisa Que não perde nem o vídeo do meu canal Ah, dá uma passadinha no canal dela Que é Heloisa Ribeiro Música 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 Show, show, show Oi, pessoa preciosa Olha só, euzinha Bruno Damasceno Estou aqui mais uma vez apresentando O evento Ceará Fashion Kids Que está na sua segunda edição E olha só essa galera linda Que tá aqui comigo Música 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 E dá joinha pra valer, dá joinha pra valer Vai curtindo e assistindo E a Valentina? Beijo, Valentina! Cadê as palmas? Vai curtindo? Que irmão! O Cadu tá aqui também, ó Gente, tá muito legal esse dia Tchau, mamãe! E agora quem que vem? A Valentina! E agora o nosso aí do tubo é linda também, a Valentina! Valeu, Valentina! Beijo, Valentina! Beijo, Valentina! Beijo, Valentina! Beijinho! Beijo! Beijo, Valentina! Beijo, Valentina! Tchau, Luba! Vua! Tchau, Tamião! igi... Valentina! O meu youtuber é só Valentina! 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 Que coisa linda! Valentina! Valentina! Aqui é Valentina! Valentina! Vai Vitor! É que fica bem ali assim, dá certo! Fica aí! Valentina! 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 Eeeeeee! Que lindo! Que lindo! Que lindo! E aí 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 Vai vovô! Vai vovô graça! E aí E aí E aí Tchau! E aí Fala aí vovô graça! Foi show de bola gente! Foi uma tarde muito especial! Valeu mesmo! Muito bem! Muito bem! E aí E aí E aí E aí E aí Dá joinha! E aí Vai curtindo! Tchau! E aí E aí E aí E aí E aí